Eu poderia me informar qual foi o objetivo da transferência de R$ 78 mil para a joalheria Oliveiras, que fica localizada no Shopping Cidade, em Curitiba. Esse valor corresponde à aquisição de um relógio de luxo. O senhor sabe me dizer para quem foi dado de presente esse relógio? Para lembrar um pouquinho ao senhor, antes do senhor responder, vamos aí, para o senhor lembrar qual é a joalheria Oliveiras. Senhor relator e senhor presidente, a joalheria Oliveiras fica na cidade de Curitiba. A empresa do senhor Danilo Tranto transferiu R$ 78 mil, ou seja, é um preço de relógios de luxo. Se não foi relógio, me diga. Parece que é um preço. Essa aí é a Joias e Relógios Oliveiras. Fica na cidade de Curitiba, no Shopping Cidade, em Curitiba. Cadê o vídeo da Joias e Relógios? É uma loja bem conceituada, inclusive especialista em vender relógios da marca Rolex. Obrigado. O senhor poderia... O senhor poderia me dizer, senhor Danilo, para quem foi esse relógio ou esses relógios? Que a vossa empresa deu de presente? Senhor senador, eu irei exercer o direito ao silêncio. Essa informação era importante, senhor. Senhor Danilo, dê uma olhada rapidinha aqui no plenário. Tiveram vários outros que sentaram nessa cadeira onde o senhor está e foram acudidos, socorridos de tudo quanto é jeito. Hoje, teve senador que pediu até... Hoje, alguns senadores que apoiam o governo, inclusive pediram a sua detenção. Então, senhor Danilo, na minha impressão, o senhor está abandonado pela Precisa, pelo Maximiano, pelo senhor Ricardo Barros e por todos com quem o senhor teve relação.